Essa música é do Paulinho Itapajós, e ela foi interpretada pela Lucinha Lynch. E eu acho que a rádio tem a obrigação de tocar essa música todo dia na abertura da programação. Chama-se Rádio Nacional. E a memória do Paulinho Itapajós é sobre como funcionava a Rádio Nacional dentro da casa dele. Em cada canto a minha casa era melodia Minha mãe só costurava o som da Rádio Nacional Eu sabia adivinhar os instrumentos Que inventavam as canções sem versos As notas emprestavam prantos, risos, fantasias Cavaleiros encantados, reis, princesas e dragões Invadindo a sala ao som daquela orquestra Lírios radamés aos seus piraques Quando vinham entardecer ao som da Ave Maria Provocando o contracanto das cigarras Era o dia anunciando O céu final Pela voz da Rádio Nacional São eternas as canções Não tem igual As canções da Rádio Nacional Rádio Nacional, 80 anos Rádio Nacional Rádio Nacional Rádio Nacional Rádio Nacional